Simone, olha só, eu tenho que comprar um carro, quero comprar um carro, mas eu não sei negociar essa coisa de ficar lá pedindo desconto, eu não sei, eu não sei falar direito, vai comigo, tu fala bem, tu já sabe assim, né, se postar e tal, vai comigo. Mas, Ali, tu, poderosa, comunicadora. Sim, eu não sei pedir essas coisinhas, eu sempre acabo fazendo as coisas, não sou boa de negociação. Tenho certeza que tu é, tu vai te empoderar, tu vai assumir tua postura negociadora e vai arrasar na tua negociação. Tu tem medo? Eu tenho. Tu tá com medo? Tô com medo, tô com medo, não sei negociar, não sei falar, não sei fazer nada dessas coisas. Ai, eu não acredito, não! Gente, a gente fez uma pequena encenação aqui, porque negociar é um ato que está presente em todas as coisas na nossa vida e a gente nem percebe, mas todo mundo precisa aprender a negociar, né, Simone? E a Simone Simon está aqui exatamente pra negociar comigo aqui esta parte do nosso Aliadas, porque ela é nossa aliada e vai nos dar umas manhas. Tem alguma técnica? Tem várias técnicas, mas eu acho que um dos primeiros pontos pra gente abordar, Ali, é justamente o fato de que a maioria das pessoas sentem muito medo em negociar. E isso vem de uma imagem muito errada de que para um ganhar, o outro necessariamente precisa perder. As pessoas acham que se eu quero ganhar, economizar um real, tu precisa perder este um real. Pelo contrário, a gente deve ver justamente a pessoa com quem a gente está negociando, não como um adversário, mas como um aliado, uma aliada na busca da solução do melhor, da melhor forma possível para o problema. Tudo ganha-ganha, né? A gente quer que, por exemplo, na venda do carro, quem vai vender vai ganhar a venda e eu vou ganhar a minha compra nas melhores condições possíveis. Agora, por que que muitas pessoas pensam, talvez, que assim, ah, eu vou ficar lá, pegar mal, eu ficar chorando e tal? Será que não tem isso também? Muitas pessoas confundem o fato de negociar com o fato de pedir desconto. Pedir desconto é uma parcela dentro do complexo chamado negociação. Então, dentro de negociação existem várias etapas. Tem a fase do planejamento, do relacionamento, do argumento, do fechamento e do monitoramento. Então, muitas vezes você vai pensar que, ah, eu vou pedir desconto. O desconto está dentro da etapa de argumento ou de fechamento. Mas e todo o restante? Quando você se prepara para uma negociação e o preparo, o planejamento corresponde a 80% do sucesso de uma negociação, você vai saber o que fazer para que, naturalmente, você consiga uma concessão, consiga um benefício maior e consiga, sobretudo, obter a satisfação do seu interesse. Porque é para isso que a gente negocia, para atingir os nossos interesses, para obter os nossos interesses sem prejudicar, na maioria das vezes, o relacionamento com a outra pessoa. Aliás, falando nisso, não tem como deixar de falar que a gente tem negociação, inclusive, nas nossas relações familiares, dentro de casa, com marido, com mulher, com cônjuge, companheiro. Se negocia muito o tempo todo e a gente não percebe. E aí, tu falaste uma palavra importante, concessão. Também tem a preparação, aquela coisa, tomar um banho, ficar cheirosa, chegar, dar aquela cafungada. Mas isso tudo tem a sua lógica, dentro de criar um contexto propício para negociação, dá para dizer isso ou isso é ser manipuladora? Não! Você vai conduzindo os passos para que você chegue no momento da negociação, você tenha o melhor acordo possível. Então, a negociação serve para isso. Serve para criar este caminho e negociação, do meu ponto de vista, ela é muito baseada na construção do relacionamento de longo prazo. Se você vai simplesmente comprar uma Coca-Cola num barzinho e ir embora, tu não precisa ter um relacionamento estabelecido com a pessoa. Mas, se for uma negociação que envolva a manutenção daquele relacionamento, você precisa investir na construção desse relacionamento baseado na preparação, baseado em ética, em confiança, em respeito, num bom processo de comunicação, para que no momento de negociar, você consiga ter melhores argumentos, melhor poder persuasivo para conseguir aquilo que você quer. E é interessante porque, na verdade, são relacionamentos familiares, conjugais, até o relacionamento da vizinhança, às vezes tem que negociar com o vizinho, com o síndico, com o chefe, com a amiga, o horário para ir para a balada, voltar da balada. Tudo exige negociação. Realmente, é muito interessante como a gente precisa se fortalecer nesse sentido de que não está nada errado também garantir o seu ponto de vista, o seu objetivo, digamos assim. De ser assertivo. E, para isso, justamente essa etapa do planejamento é fundamental para você saber o que você quer, ter clareza dos objetivos, ter clareza das suas metas, saber o que para você é inegociável, porque tão importante quanto querer negociar, é saber o que você não aceita negociar, saber quais são os valores que têm significado para você, porque daí você vai construir aquele acordo, não simplesmente atingindo um objetivo, mas mantendo toda uma satisfação integrada. Até porque, eu sempre digo, você negocia para ter sucesso e ser feliz. Porque se é simplesmente pelo relacionamento, pelo resultado que você quer ter, impondo, usando autoridade, usando o seu poder, você pode ter esse resultado. Mas, não vai ser de uma maneira que gere, então, esse sucesso e essa felicidade mais plena. Bom, e com isso, a gente pode encerrar esse papo, né? Porque é onde queremos chegar e, muitas vezes, ter esse jeito que, na verdade, é ser assertivo, focando no nosso objetivo e sabendo negociar. Simone Simon nos ensinou e a gente vai praticar, sem dúvida nenhuma, em casa. Eu, aliada, sempre te ensinando alguma coisa nova. Somos aliadas. Somos sempre.